MÚSICA 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 Ele sai disparada Vai cair o fogo, o fogo santo vai cair Quando Deus derrama fogo, ninguém pode impedir Vai cair o fogo, o fogo santo vai cair Quando Deus derrama fogo, o fogo mal ele vai ir Quando o fogo está caindo, se alegra o coração O que a gente está sentindo é poder, é mutação Quem não gosta de fogo, é melhor tomar cuidado Porque aqui nesta igreja tem fogo pra todo lado Vai cair o fogo, o fogo santo vai cair Quando Deus derrama fogo, ninguém pode impedir Vai cair o fogo, o fogo santo vai cair Quando Deus derrama fogo, o fogo mal ele vai sair Vai cair o fogo, o fogo santo vai cair Quando Deus derrama fogo, ninguém pode impedir Vai cair o fogo, o fogo santo vai cair Quando Deus derrama fogo, o fogo mal ele vai sair Vai cair o fogo, o fogo santo vai cair Vamos Deus derramar fogo Todo homem que saiu Aleluia, glória a Deus Procure aí de joelho na pasta De joelho, outono e agono Vamos ficar de pé, todos vão louvar Amém